Amém! A nossa passagem de leitura se encontra em Deuteronômio capítulo 16 versículo 9 a 12. Contem sete semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor e do seu Deus e alegrem-se perante o Senhor, seu Deus, no local que ele escolher para habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes discretos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Atos capítulo 2 versículo 1 a 3 de Deus. Muito obrigado pelo canto que moviu os nossos corações e o grupo coral que nos preparou para o sermão de hoje. Primeiro de tudo, parabéns, felicidades pela festa das colheitas. O hebraico tem duas palavras que descrevem a festa. Um termo é Mawet, o segundo termo é Hakat. Mawet significa um tempo determinado. Nós, os seres humanos, não somos tão familiares com o calendário de Deus. Hoje é um tempo determinado por Deus, para que nós e Deus possamos nos encontrar. É uma festa especial. Hoje é uma das três grandes festas. Aleluia! Mas o termo Hakat significa festival. Significa um grande banquete. O que lemos na nossa leitura bíblica faz parte daquilo que é hoje. Uma grande festa. Uma grande alegria. Que não seja pela nossa força ou pela nossa violência, mas pelo poder do nosso Deus imutável. E através da inspiração do seu Espírito Santo, possamos lhe render uma adoração que lhe requer. Temos uma festa num dia determinado e uma festa de um festival. Como já aprendemos, o pastor falou daquilo que é uma festa de um festival. E um deles é a festa de colete. E são cinquenta dias desde o dia da Páscoa. Conta-se a partir do dia em que Israel fora liberto de Egipto até o quinquagésimo dia. Teremos visitar o lugar onde nasceu este dia de colete na Bíblia. E ver o surgimento histórico desta festa. E isto acontece na Aliança de Sinai. No primeiro dia em que Deus proclama a festa da colete. Foi atualmente no Monte Sinai. Como parte da Aliança de Deus com os israelitas. Antes de começar, temos que prestar atenção a esta palavra, Aliança. A Aliança na Bíblia aponta para duas coisas. Mesmo que seja no Antigo Testamento ou Novo Testamento. E há mais fria delas no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é conhecido como a Antiga Aliança. E Testamento significa promessas contidas nesta Aliança. Essas promessas apontam para duas coisas. Uma delas é a crucificação do Senhor Jesus Cristo para espiar pelos nossos pecados. Segundo é o Reino de Deus. Os cristãos hoje entendem o Novo Testamento. Entendem essas promessas que Jesus disponibilizou. Muitos de nós não somos familiares com o Antigo Testamento. Mas deixa eu te dizer. Até que tenhamos um conhecimento pleno de como Jesus veio como um filho. Ele veio como Deus havia profetizado milhares de anos atrás. Daí iremos entender que este homem é Deus. Lembra-se que os israelitas não puderam reconhecer a Jesus Cristo porque ele era humano. Eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo pela razão de não entender o Antigo Testamento. Eles não entendiam os escritos de Moisés. É por isso que Jesus falava com eles dizendo. Se vocês não compreenderem aquilo que Jesus escreveu. Vocês não tem como crer em mim. Não tem como vir a mim. Vamos descobrir a importância do Antigo Testamento. Somos muito abençoados. Porque a nossa igreja investe muito tempo para ensinar o Antigo Testamento. Com o objetivo de provar que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Vamos voltar para alguns versículos. Vamos para João capítulo 5 versículo 45 a 47. Se vocês cressem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Até que podemos crer no Antigo Testamento? Se não entendemos o Antigo Testamento, não há como nós podemos crer em Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo que proferiu estas palavras. Quais são os livros que Moisés escreveu? São os chamados de Pentateu, os cinco livros de Moisés. Temos o primeiro livro como Gênesis, o segundo livro como Éxodo, o terceiro livro como Levíticos, o quarto livro como Números e o quinto livro como Deuteronômio. Todos, em total, cinco livros. Significa que todos estes cinco livros falam de Jesus Cristo. Vamos diretamente para o cenário em que Moisés recebe esta palavra das mãos de Deus, através de suas oito extensões do Monte Sinai. Vamos olhar para um outro fator antes de avançar. O reverendo Abraham Pag escreveu o séptimo livro das séries da história da redenção. E intitulou este livro tudo, os dez mandamentos. E ele não disse apenas os dez mandamentos. Ele disse que esta é a aliança para todas as gerações. O que inclui a nós. Esta é uma declaração muito poderosa e impactante. Ele está a dizer que esta aliança que aconteceu há três mil anos atrás. Se não entender o Antigo Testamento, ele permanece algo antiquado. E é apenas entre Deus e os israelitas. Mas se entender esta aliança em Jesus Cristo, então sabe que esta aliança ainda detém a sua eficácia agora hoje. E não apenas hoje, até aos confins da terra. Vamos voltar para Isaías 41, versículo 4. Isaías 41, versículo 4 é de ler. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuarei sendo até mesmo com os últimos. Aqui diz que chama as gerações à existência desde o início. Na tradução coreana, Deus chama as gerações à existência para milhares e milhares de anos. Ele chamou todas as gerações desde a antiguidade até este ponto. Porque Deus chama cada uma das nossas gerações. Este mesmo Deus, este Deus é o governante eterno de todas essas gerações. Tudo o que acontece na vida destas gerações são controlados por quê? Por este Deus. Porque é Ele que lhe chama. E Deus vai gratificar a aliança sinaítica. Ele diz, esta aliança não é com os vossos antepassados. E esta aliança não é apenas com vós que estão aqui e vivem agora. Esta aliança é com todos que ainda não nasceram, que ainda não estão conosco aqui. Vamos ver esta passagem de Deuteronômio. Capítulo 29, versículo 14 até 15. Vamos ver e entender bem o que Deus diz nesta passagem. Por causa disso, esta aliança sinaítica é muito importante para os cristãos hoje. Porque contém uma eficácia eterna. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 14 até 15. Vamos ler juntos. Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês. Que estão aqui conosco na presença do Senhor nosso Deus. Mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Isto refere a mim também que não estava lá em 1446 antes de Cristo. Ou em 1447 antes de Cristo. Mas nós estamos aqui neste ano e Deus nos inclua neste versículo. Então esta é uma aliança eterna para todas as gerações. Assim como o livro número 7 fora intitulado. Vamos ver como é que Moisés ratificou esta aliança a nosso pavor. Através disso pode saber que Moisés prefigurava aqui o nosso verdadeiro mediador. Um verdadeiro mediador. Um perfeito Deus. Jesus Cristo. Vamos colocar os nossos óculos e ver Jesus através de Moisés. de Moisés. Vamos ver o Éxodo. Vamos ver o Éxodo. O que realmente me impressionou foram as datas. Alguma coisa que acontece como a legenda matemática. que aconteceu, mas não tem como negar que isto aconteceu. Tenta provar no teu coração que aconteceu, mas há algumas sombras no seu coração. O que Satanás faz é tentar soprar e esconder as datas históricas deste livro e dos eventos que aconteceram na Bíblia para que nós possamos tropeçar na nossa verdadeira crença da Bíblia. E aqui vem o homem de Deus, o reverendo Abraham Pag, através do seu estudo rigoroso, durante três anos e seis meses e sete dias. E ele quer saber será que realmente creia na Bíblia como palavra de Deus. E Deus lhe dá uma iluminação através do Espírito Santo. Acerca de cada data e de cada evento que aconteceu na Bíblia. E agora, ao seguir a Bíblia, descobrimos que há datas, só que nós não sabíamos. Por causa destas datas exatas, sabemos que o Êxodo foi um evento histórico. Um monte de escravos foram escravizados no espaço de 400 anos. São subitamente livres no espaço de 20 alguns dias. Este é milagre em si mesmo. Os dias não aconteceram por acaso. Estavam determinados pelo próprio Deus. Vemos isso em Êxodo capítulo 12 versículo 40 a 41. No final de 430 anos, os israelitas deveriam ser livres da escravidão. Cada momento e cada segundo estava sendo fundamentalizado. Que dia era este? Era dia 15 do primeiro mês e era exatamente numa quinta-feira. Temos o relato desta data em números capítulo 33 versículo 1. A partir do Êxodo até o Monte Sinai, quantos dias eles levaram? Quando eles chegam no Monte Sinai, as datas também são apresentadas. A Bíblia diz que foi no terceiro mês numa data exata. A expressão hebraica diz que exatamente no primeiro dia do mês. Vocês sabem que não sou gênio da matemática porque este é o calendário judaico. Isto aconteceu que era domingo e acontece em Êxodo. O termo de relato diz Êxodo capítulo 19 versículo 1. E a partir daqui, no dia seguinte, quer dizer, no segundo dia do terceiro mês, Moisés começa as suas oito sessões para o Monte Sinai. Quando dão referência aos escritos feitos há 800 anos pelos rabinos. Até mesmo os judeus messiânicos. Eles não conseguem traçar quantas vezes Moisés subiu no Monte Sinai. Porque o evento parece desorganizado. Está lá uma vez Êxodo, lá em Deuteronômio, lá em Número. Os relatos parecem misturados. Mas foi ordenado ou foi organizado pelo autor e das séries da história da redenção. Então vamos olhar para isto. Primeiro, vamos ver a primeira sessão, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava sessão. Ele chega ao Monte Sinai no dia primeiro do terceiro mês e no segundo dia, dia 2, segunda-feira do terceiro mês, Moisés sobe à montanha. A segunda sessão acontece dia 3 do terceiro mês, que é terça-feira. Ele vai passar um dia, mas já no dia 5, terceiro mês, sobe à montanha também. Volta a subir no dia seguinte, dia 6, terceiro mês. Já é sexta-feira aqui. Volta a subir aqui no dia 7, terceiro mês, que é sábado. Do sexto ao oitavo são três vezes de jornada de quarenta dias daquilo que é a sessão de Moisés no Monte Sinai. Ele sobe aqui no dia 8, terceiro mês, que é domingo, e permanece lá até dia 17 do quarto mês, que é quinta-feira, somando quarenta dias. E estes são os quarenta dias. Ele desce do Monte Sinai. Volta a subir no dia seguinte, quando? Dia 18 do quarto mês. Sabe a altura do Monte Sinai? São 2.291 metros. Quando fomos a Kena, chegamos a este lugar chamado Kinnangod, a 2.700 metros de altura. Ao subir, ele tinha que descansar, voltar a subir, cansar e voltar a subir. Sobe e desce no mesmo dia. É loucura isto. Aqui podemos notar que o poder de Deus estava com isto. Podemos notar como o homem sofreu muito a favor da nação inteira, do povo de Deus. Podemos notar o quão difícil é isto. Fazer uma promessa com Deus. Nós apenas vemos isto tão simples porque recebemos apenas. Isto foi um grande sacrifício para alguém. Estava prefigurando a quem? A Jesus Cristo. Sobe aqui no dia 18 do quarto mês, que é sexta-feira, até dia 28 do quinto mês, que é terça-feira. Pode surpreender que aqui é 8 a 17 e são 40 dias. Aqui são 18 a 28 e são 30 dias. O que está a acontecer aqui? O outro mês tem 30 dias, o outro mês tem 29 dias. É por isso que há esta diferença. Ainda estão com o meu fio de pensamento até agora. E nós passamos um dia aqui cuja alguma coisa aconteceu. Quarta-feira, dia 29 do quinto mês. De quinta-feira, que será dia 30 do quinto mês, dia 10 do quinto mês, que será segunda-feira. Isto começa com a segunda-feira e termina na segunda-feira. E esses são 40 dias. Por quantos dias Jesus levou para ratificar a aliança de Deus com Israel? São 40 dias, mais 40, mais 40, temos 120 dias. Vamos para o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto. São 127 dias. Vamos descoordinar o que está acontecendo aqui. Vamos nos voltar para o primeiro dia. Eles chegam no deserto do Monte Sinai. Aqui está a montanha e tem a altitude de 2.291 metros. E vocês sobem no segundo dia do terceiro mês, na segunda-feira. Deus traz uma proposta de que vamos fazer uma aliança. Quem somos nós para que o Deus Todo-Poderoso possa trazer uma proposta de fazermos uma aliança? E com quem quer fazer esta aliança com os israelitas? A expressão que Deus usa, lembre-se que vocês eram escravos no Egipto. Deus está fazendo lembrar ao seu povo quem eram antes desse dia de celebrar a aliança com ele. Quem nós éramos, éramos escravos no Egipto. Quando Deus propôs fazer uma aliança, ele disse, não pense que é por causa da vossa retidão que estou fazendo esta aliança com vocês. Israel é o número mais pequeno de todo o mundo. E vocês não têm retidão em vocês. Vocês são escravos, certo? Eu vou fazer essa aliança com vocês por causa da minha promessa a Abraão, Isaac e Jacó. É isto que ele diz. Aqui, Deus diz. Os termos da aliança são isto. Eu farei de vocês a minha possessão. Isto é segura no termo hebraico. Todos nós éramos escravos. Não tínhamos nenhuma justiça diante de Deus. E Deus vem e diz que eu farei de vocês segura. Segura significa um judeu coroado. Isto significa o melhor dos melhores. E também Deus diz que vocês serão o meu reino de sacerdotes. O reino de sacerdotes. O reino vem da raiz medeca. Medeca significa rei. Os israelitas serão sacerdotes. Sacerdotes significa pessoas que estão entre Deus e os homens. Isto significa como um indivíduo ou como uma nação. O que o sacerdote faz na sua vida inteira é servir a Deus e servir ao povo. Significa que a tarefa sacerdotal dos israelitas era ajudar as outras nações a se aproximar de Deus. Este era o seu papel como uma nação. Mas o que os israelitas fizeram? Disseram porque eu sou escolhido de Deus. Os samaritanos devem ser queimados no fogo porque são pecadores. Eles não entenderam esta frase o reino dos sacerdotes. Em 1ª de Pedro capítulo 2 versículo 9. Jesus dizia que Jesus somos sacerdotes. Que tipo de sacerdotes? Nós somos um reino. E reino significa reis. Aqueles que verdadeiramente servem a Deus tornar-se-ão reis. Para ter este domínio e soberania de governar todo o mundo. Esta era a promessa que Deus fez com os israelitas. Deus é que o fundador da Coreia há muitos anos atrás. O nome dele é Sanko Wango. O nome dele é Sanko Wango. O nome dele é Sanko Wango. Reino dos sacerdotes. Nós coreanos somos parte daqueles que são reis e sacerdotes. Espiritualmente somos também reis e sacerdotes. Que maravilhoso é isto? Imagina, Moisés subiu e desceu no mesmo dia. Este se encontra no exo do capítulo 19. E ele se animado da montanha e chega ao povo e aos anciãos de Israel e diz, Deus me propôs uma coisa muito importante, ele quer fazer de nós Segura, ele quer fazer de nós o seu povo, vai fazer de nós, ele fará de nós o reino de sacerdotes. Eu me pergunto, vocês querem isso? E todo mundo como entendia o que estava a dizer, sim, 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 é isso realmente que nós queremos, tudo o que Deus disse, nós faríamos. Lembra, imagina o que Moses faz no dia seguinte, deve lembrar-se que aqui Moses é mediador. Naqueles tempos não havia telefone, não havia telegrama, então o que é que Moses faz? Recebe a resposta do povo e no dia seguinte, ele madruga, sobe ao monte Sinai e diz, Deus, Deus, ei, sabe o que? Esta foi a resposta que o povo deu acerca da sua proposta. Eles disseram sim, 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 foi assim que isto aconteceu. Sabes, eu não sabia a importância desta mediação nas nossas vidas. Eu pensava que seria tão arrogante para ir diretamente a Deus, mas esse não é o caso. Eu só posso falar com Deus até o chamar de Pai, porque tu és mediador, Jesus Cristo. Existe um mediador, versículo 5, um mediador entre os homens e Deus, um homem perfeito e um Deus perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque por causa dele, já não precisamos subir para o monte Sinai para falar com Deus. Não precisamos agir para entender esta Bíblia. Este exemplo de que o reverendo Abraham Paz leu a Bíblia inteira, 800 vezes. Um homem perfeito diz que eu estou muito abençoado hoje. Eu nunca tive essa oportunidade de ler a Bíblia, 800 vezes, mas porque estou a ler as séries da história da redenção, a partir de um homem que leu a Bíblia 800 vezes. É como se fosse eu ter lido a Bíblia 800 vezes. Descobri, uau, isto é verdade. Nunca pensamos nisto. Desta palavra que estamos a receber. Então, o que pensa que Deus terá respondido? Ya, está certo. Se o povo concordou, vamos fazer isto. E Deus diz a Mósés, para, vocês devem se santificar por três dias. E eu farei esta aliança com vocês. Eu hei de ser do monte Sinai. Porque estou dizendo que o monte Sinai, fisicamente, deve fazer de tudo e garantir a santificação do povo de Israel, individualmente. No terceiro dia, estarei com vocês debaixo do monte Sinai. Tudo isso se encontra no Êxodo capítulo 19, no versículo 13. O que eu quero que tome note é que aqui, em Êxodo capítulo 19, Deus desce e aparecia sempre a Mósés, mas aqui ele aparece numa nuvem densa. Se você notar, Deus nunca se revela pessoalmente. As pessoas ouvem a voz de Deus. Porque você pensa que Deus não revela a sua forma a Mósés nem às pessoas. Ele desceu para ratificar a aliança com o povo de Israel. Você pensa que se Deus tivesse descido claramente para nós, seria mais fácil crer nele. Não haveria mais dúvida acerca disso. Mas Deus não faz isso. Eu estou a permitir com que o seu povo ouça que eu estou a falar contigo. Que as pessoas creiam em você. As pessoas voltaram as costas a Mósés porque não criam em Mósés. Da mesma forma, os israelitas rejeitaram a Jesus porque não criam nele. Jesus dizia, eu conheço a Deus, eu falo as coisas que o meu Pai me falou. Porque o Pai escolheu esta forma ou este caminho. A única razão por que Deus não vai se mostrar é para que a Palavra seja exaltada. As pessoas verão a Deus não pela vista, mas por ouvir a Palavra de Deus e crer. O que é a Palavra de Deus desde o início. Como escreve o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1 a 3. Sabe, se você está orando, Deus revela-se no manifesto de Jesus para que eu possa crer. Eu vou te aconselhar a mudar esse tipo de oração. A maior oração seria, ensina-me Deus como crer em ti. Ele vai garantir com que a voz dele seja ouvida na sua mente e no seu coração. De maneira que não consiga mais duvidar. Isso que significa uma nuvem densa. Jesus soube animado em 2.291 metros. Ele diz, Deus, o povo concordou. Ele diz, está certo, vamos fazer a aliança. E Deus diz, ah, eles concordaram. Ok, então agora 10. Diga a eles que devem se santificar por 3 dias. Diga a eles de entrarem na lavandaria. Se purificar, Jesus como mediador, desce e diz ao povo de Israel. E Deus concordou em fazer a aliança com vocês, como havia propositado. E diz que vocês devem entrar na lavandaria. A mulher devem, por ficar assim, 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 os homens, assim, assim, assim. Então, todos devem ser puros e limpos quando Deus descer daqui a 3 dias. E daí o povo diz que, sim, senhor, é por isso que temos um dia em que Moisés não soube a montanha. E já no terceiro dia, Deus desce para baixo. E Deus volta a subir. O que acontece é que, aqui é o Monte Sinai, Deus vem. E no terceiro dia, muitos animais vão subir a montanha. E Deus diz, ei, você disse ao povo que não pode se aproximar da montanha. Ele diz que eles vão descer da montanha. E qualquer pessoa que se aproximar e tocar a montanha, e que por acaso não se purificou, vai morrer. Eles estão purificados e bem santificados. E adverte-lhes a não se aproximar da montanha santa. E Moisés talvez discute com Deus, fazer entender que eu lhes falei claramente que, se vocês verem a Deus neste estado, vão morrer. E deixei bem claro isto. E creio que eles estão bem informados acerca deste assunto. E Deus nos diz, não, desça e forma ao povo que não pode se aproximar da montanha. Mas o que Deus está tentando fazer aqui? Todos sabemos que este sexto dia, terceiro mês, sexta-feira, foi um grande dia. Um dia marcante nas histórias israelitas. Ele estava fazendo a tua aliança com os israelitas. Deus não quer que ninguém mora na sua presença. Deus está fazendo de tudo para que aqueles que têm a ignorância e têm aquela presunção, não, eu me profiquei ou me santifiquei, não, eu estou limpo. Assim posso me aproximar da presença de Deus. E Deus está fazendo de tudo para não perder nenhuma alma neste dia da visitação. E Deus faz esta grande advertência. Este relato que encontramos no capítulo 19, versículo 16, até 19. Neste terceiro dia, as pessoas estão completamente santificadas e purificadas e sabem que não podem se aproximar do monte de Deus. E finalmente, na sexta-feira, dia 6 do terceiro mês, Deus desce do monte Sinai. A tempestade, a relâmpago, a montanha está a arder. As pessoas tinham medo de aqui orlar na montanha. E Deus falou. Isso encontra êxodo capítulo 20. E finalmente, Deus dá os dez mandamentos. No remanescer do capítulo 20 e no capítulo 21 e no capítulo 22, creio que até o capítulo 23, Deus dá os dez mandamentos. Nesses capítulos, Deus dá as neves específicas, a planta do tabernáculo e todas essas outras coisas. E aí, quando Deus desceu pela primeira vez na história, Deus falou na sua própria voz para o povo. De novo, as pessoas não viram a Deus, mas ouviram a sua voz. Ninguém disse ao povo, para temer e temer, mas por ouvir a voz de Deus, eles sentiram como se tivessem para morrer. E isto demonstrou o que o homem pecador não pode se aproximar de Deus. Naturalmente, sabemos que podemos morrer. Esta é uma santa reverência. O povo se aproximou de Moisés e disse, por favor, não deixa Deus falar conosco, porque podemos morrer. Por favor, Moisés, vá falar com Deus, receber a palavra de Deus e trazer para nós. E aqui, Moisés, torna-se o verdadeiro mediador entre Deus e o povo. E agora, voltando para as datas. Este é o sexto dia do terceiro mês. Este é exatamente o quinquagésimo dia da sua libertação do Egito. Porque eles saíram no dia quinze do primeiro mês. E aqui é o sexto dia, é perfeitamente o quinquagésimo dia. O que acontece no quinquagésimo dia? Como vemos em Deuteronômio hoje, este era o Pentecote. O Senhor Jesus Cristo, em tudo quanto Ele fez, nunca fez nada na sua própria iniciativa. Ele fez tudo de acordo com a promessa de Deus. Assim como Deus profetizou, através da Páscoa, quando o cordeiro foi esmolado. Isto simbolizava a Páscoa que é o Senhor Jesus Cristo. Certo? Exatamente o quinquagésimo dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro Pentecoste aconteceu. O Espírito Santo desceu para os discípulos. As datas acontecem precisamente como Deus tem planificado. Vamos para Êxodo, capítulo 19, versículo 4 a 6. Vamos ver o tipo de promessas que Deus fez com os israelitas. 19, Êxodo, versículo 5 a 6. Vamos ler juntos. Esta é a aliança que Deus faz conosco. Se você obedecer a minha voz, vamos para o versículo seguinte. Quando Deus falou os 10 mandamentos, foi exatamente no quinquagésimo dia. O Novo Testamento foi exatamente no dia em que o Espírito Santo veio sobre as pessoas que haviam se juntado esperando a promessa do Pai que Jesus havia dito que deveriam esperar em Jerusalém até que recebem. Versículo 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Vê que exatamente aconteceu como aconteceu no monte Sinai. A voz tempestuosa de Deus, a voz temerosa de Deus, foi ouvida. De nenhuma forma, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Afinal de contas, o que é Pentecoste? É o dia de receber este som de barulho que vem do céu. E este barulho chama-se do Espírito Santo. Quando ouviram isso, o Espírito Santo dizia a fala. Comparando com o que aconteceu no monte Sinai, quando ouviram a Deus, o que eles receberam foram os dez mandamentos. É por isso que o reverendo Brown Park explica no sétimo livro em toda a Bíblia. E ele chama-se ao redor dos dez mandamentos. Toda a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo, certo? O Espírito Santo escreveu os dez mandamentos. Porque nós, alguns cristãos, somos tão ignorantes da Bíblia, chegamos a dizer. É como uma corrente que nos acorrente do pescoço. E dizemos, se por acaso você violar, vai morrer. Somos tão tímidos e medrosos dos dez mandamentos. O problema é que não conhecemos a essência dos dez mandamentos. E especialmente acerca disso que o reverendo Park explica no seu sétimo livro. A palavra das palavras. Este é o Espírito Santo. Esta é a Bíblia. É a própria essência da Bíblia. Não temos como recebermos o Espírito sem a palavra de Deus. O Espírito Santo deve vir com a palavra de Deus. É isto que Deus lhes deu. Agora que Deus falou a sua palavra e o povo ouviu, Moisés agora mediou e entregou a palavra de Deus ao povo. O povo permanece escravos. Mas aqui tudo muda. Por causa desta aliança. Por causa dos dez mandamentos. Por causa desta palavra de Deus. Tudo muda. O que acontece é que no dia seguinte, elas têm a ratificação da aliança. Nesta noite, Moisés desce e relata todas as leis ao povo. E escreve um livro. Vamos nos voltar para Romanos, capítulo 8, versículo 15. O Espírito Santo é exatamente os dez mandamentos que os israelitas receberam. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer. Isso quer dizer que eles eram escravos. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Por causa dos dez mandamentos que vieram a eles, agora podem chamar a Deus do Pai. E eles não são mais escravos. Agora são as premissas do Espírito. Vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Irmãos e irmãs, hoje é a festa das semanas. Ou seja, a festa da Codêita. Exatamente 50 dias contando desde a Páscoa. Exatamente 50 dias desde a partida do Egito, os israelitas recebem os dez mandamentos. Esta data de assílio, terceiro mês, era a festa da Codêita. Foi o dia em que receberam os dez mandamentos. E foi o dia em que no Novo Testamento recebemos o Espírito Santo. Os primeiros frutos do Espírito Santo. E o que é que Deus requer nesta festa da Codêita? Os israelitas vão e têm essa cerimônia da ratificação da aliança. O que acontece nesta cerimônia da aliança é que Moisés vai ler o livro da lei que ele escreveu. Vai ler essas palavras diante do povo. As pessoas vão responder que esta é a palavra de Deus. E eles respondiam, amém, iremos observar. E pegava no sangue e aspergia no altar do sacrifício. E sobre as pessoas e também sobre o livro da aliança. Então, esta cerimônia foi ratificada com o sangue. Significando que qualquer um que quebrasse a aliança, isso lhe custaria a sua vida. A aliança do sangue. Vamos nos voltar para este versículo. É Zodos capítulo 24, versículo 3 a 4. É Zodos 24, versículo 3 a 4. Mas vamos ler apenas o versículo 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Isto é muito importante porque mostra a autoridade divina das escrituras. O que Moisés escreveu aqui foi o nosso Pentateuco na Bíblia. A palavra na Bíblia foi precisamente escrita desta forma. Moisés recebeu a palavra diretamente de Deus e escreveu-a. E está escrito em 2 Pedro 1, versículo 20 a 21. É por isso que a Bíblia é perfeita em si mesmo. E Deus diz que a Bíblia por si mesma é a profecia. Vamos ler este versículo muito importante. 2 Pedro 1, versículo 20 a 21. 2 Pedro 1, versículo 20 a 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Assim como a Miseus testifica. É por isso que Deus diz e busca e lê a palavra do Senhor. É o meu livro perfeito. Vamos ler esta passagem muito importante. Isaías 34, versículo 16. Isto é a natureza divina da Bíblia. Isto é chamado de revelação especial de Deus. E você a tem. Vamos ler. Vamos ler o Senhor e ler. Nenhum deles estará faltando. Nenhum estará sem o seu par. Pois foi a sua boca que deu a ordem. E o seu Espírito os ajuntará. Este é exatamente o relato do nascimento da Bíblia aqui. Que Miseus escreveu. Cada palavra aqui é aquilo que Deus falou pessoalmente. Depois desta cerimônia, eles tiveram a refeição de aliança com Deus. Finalmente, eles já foram capazes de subir a montanha. Muzis, Arão, Nadab e Abiú. E os setenta assiãos de Israel. Eles subiram a montanha. Mas antes deste dia, Deus disse que ninguém se aproxima. E de repente, quando a palavra veio a ti, eles mudam. Agora podem subir a montanha. Não apenas subir, mas sim, podem ver a Deus, comungar com Deus. Agora eles podem comer e beber com Deus. E aqui, Deus os chama de nobres. Escravos antes, mas agora são nobres. Por favor, creiam como aqueles que receberam a Jesus Cristo e creram nele. Fomos transformados em pessoas nobres. Aqueles que podem estar em comunhão com Deus. Aqueles que podem comer na mesa com Deus. E fazer de tudo para o glorioso Deus. Nós já fomos feitos esses nobres que podem fazer coisas para a glória de Deus. Depois de tudo isso, nós já pensamos que tudo já está completo. Deveriam terminar porque já fizeram a aliança, certo? Depois disto, vemos que existem quarenta dias, quarenta dias, quarenta dias aqui nos esperando. Acho que porque estamos já acima do tempo, vou parar por aqui. Próxima vez, vamos aprender a série da necessidade destes quarenta dias. Por que Deus não para por aqui? Porque já os chama de nobres. Já podem fazer tudo quanto tem a ver com aquilo que é de Deus. Porque eles agora já são o povo de aliança de Deus. Deus diz a Moisés em Enzo do capítulo 24, versículo 12. O reverendo Abraham Paca apresentou pela primeira vez na história do mundo essa organização sistemática. Para que nos visitássemos esta história no espaço de trinta e quatro minutos, penso que é impossível. Vamos parar por aqui, mas deixa-me ler um versículo. Já Deus deu os dez mandamentos no capítulo 20 e deu as leis específicas no capítulo 21, 22, 23. E aqui no capítulo 24, versículo 12, Deus disse, disse o Senhor a Moisés, Suba a mim ao monte e fica aqui e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Veja que Deus diz que você deve ficar aqui, significa que a Moisés não vai descer no mesmo dia. Por que isto é necessário? É por causa da entrega das duas tábuas dos dez mandamentos. Vamos fechar com uma oração. Amado papai, te agradecemos por nos trazer a festa da colheita. Ainda que nós nos aproximamos neste dia, como mais uma data no ano, o Senhor separou esta data como uma grande festa para mim, assim como para os meus irmãos. Por favor, abra o meu coração para que possamos entender o teu coração. Quando o Senhor deseja estar conosco e quando nós precisamos nos regozijar no Senhor. A obra maravilhosa da redenção que o Senhor fez nas nossas vidas, através da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a verdadeiramente crer na obra do Senhor Jesus Cristo, em tudo quanto Ele fez. Em como é que isso fora profetizado e prometido e cumprido com dignamente. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus e que tenhamos a fé que é suficiente para agradar ao Senhor. Para que sejamos capazes de participar na transfiguração e consumarmos juntos a história da redenção nos últimos tempos. Pai, abençoa cada membro desta igreja para que seja cheio do Espírito Santo. Porque há muita coisa que ainda não compreendemos. Nuitas vezes a Bíblia torna-se algo morto para nós. E algo muito difícil de entender. Por favor, abra os nossos corações e cria o apetite pela palavra. Para que possamos compreender a sua palavra, assim como obedecer. Que o ego das palavras israelitas que disseram, não obedeceremos as palavras do Senhor, sejam nossas também. E agradecemos pelo esse dia dos Deus mandamentos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.